Vocês viram o vídeo de hoje? O que vocês acharam? Sucrilhos está na pressa de alfalilha, até Pimpimenta usar seu grande conhecimento sobre marketing. Hoje em dia Pimpimenta, os bronzes só comem sucrilhos. E a taxa de compra subiu em 80%. Obrigado Pimpimenta. Mano, os cara tinha que me patrocinar, meu mano. Todo mundo comprando sucrilhos agora, mano. Tu viu um cara com um carrinho no mercado ontem com uns 15 sucrilhos e não é nem brincadeira. Mano, ali nos comentários só tem essa do sucrilhos, velho. Ai, mano, patrocina a nós que é Lagos. Não entendi esse meme do sucrilhos até agora. Eu vou te explicar, GW1803. Senta que lá vem a história. Tinha uma época que você comprava o sucrilhos, tinha brindes no sucrilhos. Tinha brindes. Eu lembro que quando eu comecei a jogar Grand Chase, eu lembro que tinha uma promoção. Você comprava o sucrilhos e você ganhava o CD de instalação do Grand Chase, da Level Up. Meu, mó cota atrás. Aí, o que aconteceu? Eu fiz uma piada dizendo que a galera, que como a Riot fodeu o MMR aqui do bagulho, e tem muito cara que era D5, que tá pegando o Grão Master, Master e tá caindo na Kiwi de Challenger, Pro Player, Streamer, etc. O que que eu falei? Eu fiz uma brincadeira dizendo que a galera, que comprava sucrilhos, tava vindo com um brinde. Tava vindo com o Challenger junto. Um códigozinho que o cara botava no LoL e pegava Challenger. E foi daí que surgiu o meme do sucrilhos. E foi aí, mano, que eu fiz a brincadeira do sucrilhos, que é Logs, mano. Compre o sucrilho e suba de ela. Que na verdade, deve ser o que tá acontecendo. Porque não é pra ter explicação, mano. O cara era D5 e tá pegando o Master? Ó, vamos aprender a cantar essa música hoje. Vamos, hoje a gente vai aprender a cantar. Em termo adapare do meme Ameno Ameno Latire, Latiremo Ameno Omenare imperavi Ameno De me re, de me re, matiro Matirimo Ameno Oh, que bagulho da hora tio, oh, cês já pararam pra cantar essa música, mano? Lançar minha LB Jungle e é isso, fazer AD, é Jungle? Nossa, eu tô top, mano, fazer a LeBlanc e AD, top. Nerducha, olha o nick do cara, velho, que porra é essa? Esse hip-hop tá me deixando triste, velho. Deixa acontecer naturalmente, deixa que o amor encontre a gente. Se filmando, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, nariz estralando. Tudo bem, um dia vai, o outro vem, LBAD vai entrar no meta. Oh, cês botam fé que LBAD é bom, mano? Eu só não sei se com essa runa é da hora, mano. A Mac, o nick do Yasso é BLD Lessin, tipo, o cara é mono Lessin, nunca jogou de Yasso. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Já vou começar entrosando, tipo, um nerdão de 13 anos. Sem querer farpar um nerdão de 13 anos, mas eu vou fazer um comentário bem... Pra ver se eu já chamo o Yasso pro pau. Vou, tipo, fazer um desafio pra ele. Pimenta tá morando sozinho agora. Tá, tá, eu tô morando sozinho com meus pais. Boa noite, só passei pra confirmar o elo job que você solicitou. Pode, pode, ele manda a bala. Aproveita que eu tô jogando aqui na Smurf e rir pra lá na Manfic. Quero top 1, pode começar. Joga de chaco, por favor, senão os caras vão desconfiar. Mano, o legal de jogar na Smurf, velho, é esse tempo que você passa na loading screen, né, mano? Eu fico pensando, porra, um cara loelo, mano, o cara é muito feliz. Por que, mano? Vai, o cara vai jogar, o jogo vai startar, pá, deu aquela vontade de cagar, mano. O cara pode ir de boa, velho, que o jogo nunca vai começar. O Raelo, mano, startou, olhou pro lado, começou, mano. Ah, eu esqueci do comentário. Qual é? Um mono lead e aço. Pô, esse aço aí tá passando mal, hein, mano? Prometo te dar carinho. Um mono lead e aço já é de se imaginar. Um mono lead e aço já é de se imaginar. Não. Nossa. Jesus Christ. Correu. Olha lá. Não flash. Flashou que flash, meu mano. Bom F. Tá jogando que joga esse mano aí. Porra, mano. Vai, meu mano. Nossa, duas gritadinhas. Humilde. Pô, tá gritando, hein, mano? Olha lá, dá, Ale. E olha como levantou, hein, Ale, bloqueado ele. Bagão de verdade, mano. Olha como é que grita. Clear wave. E eu tô falando que o bagulho é de verdade. Cês não tão botando fé. E o bagulho é ter sapiência. Se você tiver sapiência, qualquer boneco, qualquer build... Eita, fodeu. Fala. Ô, na moral, me ajuda aí, mano. Fodeu. Ó o kite, ó o kite. O kite do micão. Cês tão pegando a vibe do bagulho? Mano, tu tá fidando uma LBAD. Mano, foi o que eu falei, velho. O nick do cara é BLDL5. O cara tá o quê? Ia sumi de 0,4. Aí é foda, né, mano? Olha a onda, olha a onda. Olha só que jogada... Essa jogada vai aparecer no vídeo, hein, Nami? Dá o tuquêzinho pra você ver se eu não... Não, aí? Cê tá de sacanagem. Malandro, você, hein? O cara tá em choque. Você tá em choque! Agora vamos ver se ele farma. Ó, o cara tá pra uma vida. Vai ver. Aí, tá gritando, né, seu... Fica da puta. Ai, caralho. Me ajuda aí, mano. Não, porra. Mano, essa é que sai aí, velho. Se assoprar o bafômetro, o cara vai tá embriagado. Não é possível. Olha como ele vem, olha como ele vem. Ó o kite, ó o kite. Nossa, faltou um, mano. Morri. Mano, é que sai. Não. Ô, seu arrombado. Se fodeu. Ai, caralho. Krita, gritou. Worth. Foda-se. Mano. Mano, mano. 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 Você vai morrer. E eu vou kaitar. Se fodeu. Ó o kite, ó o kite. Ó o kite. É disso que eu tô falando, rapaziada. Ficou free hit na teamfight, GG, mano. E quebra a torre também. Pimpão, qual é a onda de ser challenger, estompar o zero hell? Ah, mano. A onda, velho. É que, mano, eu tô me divertindo. No challenger não tem, mano. Os caras fazendo play bosta, mano. Tem uns caras errando estupidez, mas não é engraçado. No elozinho aqui o bagulho é mais divertido. Você faz uma LBAD, dá certo. E eu que sou culpado. E eu que sou bandido. Preferir o romance escondido. É caralho. Eita. Eita, olha que jogado. Ah, isso aqui vai pro YouTube, velho. Aí o cara me pergunta, porra, o que que eu faço no YouTube? No low elo. Caralho, velho. Olha só pra ele, mano. Aí você me fala que acontece um bagulho desse no challenger. Aí eu já chego assim e falo, coi aí. Manda um salve pro YouTube. Que tu vai ficar famoso. Mano, vocês viram essa jogada? Vocês viram como ele veio? Como ele foi? Eu vou caçar esse master aí, filho. Fica a meca aí. Fica a meca aí que eu tô te dando porrada, meu mano. Aí, gritou, hein? O ruim da LBAD. Eita. Ó o kite, ó o kite. Eita. Aí, ó, saiu. Voltou pra fight. Nossa, mais um ele mistura. Pô, ajuda a nós aí, cachorro. Ih, fudeu. O ruim da LB, mano, é que, velho, tem que ser um V1. Se tiver mais cara no bololô, fudeu. Eu entro na fight e saio da fight. Tudo outra vez. Aí, ó, já chega. Caetou, caetou. Aí você vem aqui, ó. Pá, pá, pá. Ó, caetou, caetou. Free hit, free. Nossa, flechou bem, né, amigo? Nossa senhora, criminal. Aí. Tô arrombado. Caetou, caetou. Brabo demais, velho. Não precisa nem mandar biribiri no chat, velho. Os caras já devem estar lá. Caralho, ia. Super deu pro Maleblanc e AD no mid. Tem alguém tiltado aí? Aí, se liga, família. Aí, ó, já cheguei. Plau. 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 Eita, caetou. Nossa, ó, o kite. Kite do micão. E aí, ó, o kite, ó, o kite. Ó, o quadro. Vem peita, vem peita. Ah, não tem TP. Ah, mano. Ah, deram F. F. Não falaram nada no chat. O bom do Noel é essas jogadas. Não tem outro lugar que isso dá bom. É, pô. Do mestre pra baixo é isso. Aprimoramento de armadura. Da hora. Agora vocês vão ver um bagulho da hora, né, Jungle? Ah, vou testar a Kayle, Jungle. Testar a Kayle. Testar a Kayle. E vou testar a Morgana. E vou fazer sapo, Jungle.